...mais companheiros do Irmão Tomé, Sociedade de Estudos Espíritas do Irmão Tomé. Estão me ouvindo bem? Muito bom. Então, hoje nós vamos estar falando sobre casa espírita, hospital de almas. A gente sabe que a casa espírita tem diversas atividades. Muitos de nós que aqui estamos na palestra doutrinária, muitas vezes conhecemos o que a casa espírita faz. E a gente vai ver que a casa espírita é um local de oração. Muitos de nós viemos aqui e muitas vezes busca essa paz interior, como um templo mesmo, onde nos traz a condição de introspecção, de meditação, de refazimento espiritual. Mas não é só isso, não. A casa espírita também é um local de convivência, de amorosidade, onde a gente aprende pelo respeito mútuo, pela condição de se colocar a serviço, a condição de ser servido e servir. Assim como no lar, a gente tem essas condições aqui também na casa espírita. A casa espírita é também uma escola. Por quê? Enquanto nós estamos aqui na palestra, refletindo, meditando sobre as condições das nossas vidas, os nossos jovens, as nossas crianças também estão tendo essas condições de aprendizado, de serem evangelizados. E nós mesmos, nos grupos de estudo, nos grupos, seja de estudo do ESDE, seja do estudo do Livro dos Espíritos, que a Regina falou, seja o grupo de estudo do Evangelho, todos nós temos também essa condição de escola aqui nas casas espírita. E é também uma oficina de trabalho. Por que oficina de trabalho? Porque aqueles que quiserem se voluntariar, trabalhar, seja como um facilitador desses grupos de estudo, seja como evangelizador, seja também nas campanhas de atividade, nas atividades de assistência e promoção social que a casa espírita tem, seja a entrega de alimentos, seja a visita fraterna, seja a ajuda a um asilo, ao orfanato, a casa espírita também possibilita esse tipo de trabalho, essa oficina. A gente estava aqui agora, antes de começarmos a reunião, tendo a reunião lá embaixo, para falar de um projeto que a gente coloca a casa espírita a serviço da comunidade, dando oficinas profissionalizantes, ocupando esse espaço que muitas vezes é subutilizado, colocando a serviço de uma comunidade que muitas vezes está em volta da casa espírita, que não usufrui desse espaço. E não é por essa comunidade ser católica, ser evangélica, ou não pertencer a nenhuma classe religiosa, digamos assim, nenhuma condição religiosa, que essa casa espírita não pode acolher essas pessoas. Então, a casa espírita é também uma oficina de trabalho. E também, gente, um ponto importantíssimo, a casa espírita é também um hospital. É um hospital que vai atender tanto aos encarnados, nós que estamos aqui, muitas vezes a gente conhece a casa espírita, tem um ditado que fala que a casa espírita, quem entra por aquela porta ali, entra pelo amor ou pela dor. Mas a gente pode dizer que quase todos nós entramos para o espiritismo e para a casa espírita por conta da dor, que muitas vezes é uma perda, é um questionamento, é alguma sensação de incompletude, e acaba nos fazendo procurar a doutrina espírita para resolver essas questões. Ainda mais agora, na época de pandemia, a gente começa a perceber que esse procurar algo mais, essas respostas que o espiritismo seguramente traz, não estou dizendo que as demais religiões não são completas, porque, na verdade, cada religião tem o seu mérito, mas o espiritismo nos faz compreender as nossas provas, as nossas condições de imperfeição melhor, um pouco, do que outras religiões. E aí a gente vai ver que a casa espírita, além de ter essas outras funções que a gente mostrou aqui, ela também é um hospital de almas. Mas como é que pode, então, um hospital de almas, se a casa espírita ficou fechada durante uma parte do tempo aí? Mas a alma é encarnada e a alma é desencarnada. E mesmo na condição de, sem reuniões presenciais, a casa espírita sempre esteve ajudando. E a gente tem nessa palestra aqui algumas formas de mostrar para vocês também, serviços que a casa espírita, seja o irmão Tomé, seja demais casas espíritas e a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, coloca a serviço como hospital. Porque é como hospital que a gente vai ter a condição de atendimento espiritual, o esclarecimento, o consolo, que a gente vai ter na forma de terapêutica, do passe, da água fluidificada, do atendimento fraterno, do evangelho no lar. A condição de consolo e de tirar algumas dores que a gente tem, seja na época de pandemia, seja fora da pandemia. Então a gente vai perceber que a casa espírita, ela recebe, orienta, dá às pessoas a possibilidade de trabalho, dá a condição de estudo, para que a gente possa simplesmente entendermos a nós mesmos. Então a casa espírita, ela não me faz entender o outro. Porque o outro, eu não posso abrir a cabeça dele e colocar as coisas, ela faz entender a mim mesmo. E através desse entendimento de mim mesmo é que eu começo a entender o mundo que me rodeia. Então a gente vai perceber que a casa espírita, ela atende um público amplo, ela atende o público encarnado e o público desencarnado. Eu não sou médium, pelo menos assim, um médium ostensivo, sou o que pode dizer um médium intuitivo, e aqueles que são médiums ostensivos, que conseguem ver, ouvir, perceber, eles vão seguramente nos orientar, que aqui nesse salão, à medida que a gente tem aí isolamento entre as pessoas por conta da pandemia, a gente tem um espaço ocupado pelos espíritos desencarnados, que também vêm assistir. Muitos desses espíritos, não sabendo da condição de desencarnado, procuram as casas espíritas. Então é comum que a gente perceba, principalmente por meio desses médiums, que são videntes, de que uma grande massa de espíritos desencarnados vem à casa espírita. E nós vamos perceber, num livro que Divaldo lançou recentemente, o último que ele lançou, que chama No Rumo do Planeta de Regeneração, onde ele fala como é que o nosso planeta se comporta, tanto na esfera física, material, quanto na esfera espiritual, com relação à pandemia. E vocês não sabem, relato de Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita a Divaldo Franco, essa obra, como é que as nossas casas espíritas estão sendo usadas nessa pandemia para auxílio daqueles irmãos desencarnados. Não só os desencarnados pela Covid, mas desencarnados de uma forma geral, como sempre foi feito. Mas agora que a pandemia assola a nossa humanidade, as casas espíritas têm se tornado prontos-socorros para esse tipo de pessoas que muitas vezes não percebem que desencarnaram e vêm até a casa espírita para esse consolo, para a condição de entender o que está acontecendo. Mas não é só os desencarnados que a casa espírita atende. A casa espírita também atende o encarnado. Nós, agora encarnados, também estamos aqui em busca desse consolo. E muitas vezes nós somos buscados por aqueles que não são espíritas. E, por incrível que pareça, pasmem, aqueles que não são espíritas, a doutrina espírita não busca converter ninguém. Eu vou mostrar para vocês um serviço que logo no início da pandemia, no ano passado, foi colocado à disposição do público em geral, que é o Plantão de Atendimento Fraterno. Nesse serviço, nós fizemos um sistema onde, a princípio, 40 voluntários de diversas casas espíritas se revezavam durante todos os dias para atender pessoas que estavam em condição de ansiedade, de depressão, ou condições de doença mesmo, e precisavam de um atendimento e não tinham a casa espírita funcionando. E nós vamos ver que esse serviço ele atende 40, 45% das pessoas, às vezes até 50%, são espíritas. O restante não são espíritas. São evangélicos, são católicos, são agnósticos, são pessoas que não acreditam em Deus até, mas são atendidos pela casa espírita. Então, a casa espírita, ela atende tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Nesse público de encarnado e desencarnado, como nós falamos, nós temos o espírita e o não espírita. Então, qualquer irmão que busque a casa espírita para palestra, para o estudo, para a evangelização infantil, ele não precisa ser espírita. Não é exigido que ele tenha aí um batismo, não é exigido que ele pague uma mensalidade, não é exigido que ele tenha uma carteirinha, ele vem à casa espírita. E alguns desses acabam enxergando no espiritismo a resposta que eles buscam, tendo ali a condição e também se oferecendo para o trabalho. Mas a casa espírita não busca converter ninguém. E aí também temos nessa condição de espírita e não espírita, crianças, jovens, adultos. E a gente vai ver que essa, principalmente nessa condição que nós temos de pandemia, afetou a todos nós. Nós temos crianças que dentro de casa procuram, por meio da internet, estudar, por meio dos pais, uma presença, uma socialização, mas as crianças também sentiram muito, os adultos, os idosos. Então, todos nós fomos afetados. E a casa espírita tem buscado atender esse público, fazendo aí com que essa condição não seja tão precária. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o atendimento fraterno, que é uma área que nós temos na casa espírita. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por algum tipo de crise, algum tipo de dor, seja pela perda de um ente querido, seja pela condição física, que nos afeta, na questão da saúde, seja para a questão sentimental também, nos casos de separação, nos casos de conflitos. E aí a casa espírita, gente, ela tem um serviço para todos nós, que se chama atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, gente, é o consolo que é buscado, é oferecido àqueles que sofrem para erguer a coragem, para arrancar o homem de suas paixões, do desespero, especificamente do suicídio. Porque as estatísticas mostram que nessa época, principalmente da pandemia, os casos de suicídio têm aumentado muito. Muitas vezes não é divulgado por uma questão de não fazer mídia de uma condição que assola a humanidade. Mas não só no Brasil, como em diversos países, nós temos visto aí o aumento dos casos de suicídio. E aí, tendo esse serviço, é um dever nosso como espírita mostrar e oferecer esse serviço à comunidade de uma forma geral. E é um dever como ser humano também da gente que muitas vezes passa um tempo durante a nossa vida ao lado de pessoas que estão sofrendo e a gente não oferece essa ajuda. Então, todos nós temos alguém, um companheiro que vive no nosso próprio lar, ou alguém que trabalha conosco, que passa por problemas e muitas vezes a gente acha que não pode ajudá-lo. Não pode. Então, mesmo à distância, eu sou professor do IFES, estou dando aula online, e outro dia estava tendo uma reunião com outros professores e uma professora veio me falar. Gente, às vezes, a gente encontra com pessoas assim no nosso dia a dia. São pessoas que você fala, e aí, tudo bem com você? Você fala, tudo bem, e a pessoa vem e te fala, não, não está tudo bem. Eu estou passando isso, estou passando aquilo, estou passando aquilo. Às vezes, pode ser uma necessidade material, às vezes, alguém para conversar. E aí, eu falei para essa companheira, falei, olha, vou procurar te ajudar. Será que não faria bem você ligar para alguém que te entendesse? Ela, mas eu não conheço nenhum psicólogo. Falei, não, eu preciso ser psicólogo, vou te dar aqui um telefone, você liga. Funciona de 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana. Aí, passei o 33005000, que é o telefone unificado das casas espíritas. Ela ligou e, no dia seguinte, ela falou, Adelson, gostei muito, me trouxe um alívio tão grande que eu estava sentindo. E aí, ela relatando para mim que o problema que ela vive é um conflito familiar. Esse conflito familiar se agravou muito durante a pandemia, porque, enquanto a gente estava trabalhando, estudando, vivendo a nossa vida social, a gente não tinha que encarar face a face, os nossos companheiros de jornada, que são os nossos pais, os nossos filhos, as nossas esposas, esposo. E a pandemia trouxe uma condição diferente para nós. A gente, antigamente, acordava, dava um beijinho, ia para o trabalho, voltava, perguntava como é que era o dia, assistia um jornal, ia dormir. Muitas vezes, almoçava junto, ou jantava junto, conversava com as crianças, ou não, porque também eles tinham suas ocupações de escola, e agora não. A pandemia nos forçou a ficar debaixo de um teto, quase 24 horas por dia, só não é 24 porque a gente tem que sair um pouco para levar o cachorro para passear, fazer, às vezes, uma caminhada, mas a gente está mais tempo junto. E esse viver junto nos leva a conhecer o outro como a gente não conhecia. Então, é a condição, muitas vezes, profissional, porque enquanto eu estou dando aula, meu filho também está tendo aula, mas o cachorro está latindo, a minha esposa está fazendo alguma coisa, às vezes, ao contrário, ela está dando aula, ou está tendo uma reunião de trabalho, e eu estou lavando as vasilhas, ou meus filhos, e isso faz um barulho, às vezes é a televisão, às vezes é simplesmente, a gente está trombando dentro de casa, então, essa condição nos trouxe muitos conflitos familiares, muitos conflitos de relacionamento, e a gente, às vezes, esquece que existe uma doutrina maravilhosa que nos ajuda neste pormenor, nessa condição, que é o atendimento fraterno, que é uma terapia do amor, que é uma terapia do conhecimento, não o conhecimento do outro, conhecimento de si mesmo. Mas por que eu estou tão irritado? Porque meu filho está fazendo barulho, lavando as vasilhas. Eu devia estar feliz, afinal de contas, ele está lavando as vasilhas. Então, eu não transfiro a minha irritação para o outro, eu compreendo o que está acontecendo. Então, gente, a gente vive uma condição geral, que independente da nossa, da pandemia que nós vivemos, que é a condição do ódio, do ciúme, da violência, do ressentimento, da amargura, especialmente, numa época em que existem muitos extremos. Eu estava conversando lá embaixo também, que a gente está vivendo uma situação que a política já está chegando também nas nossas casas espíritas. E é comum que as pessoas tomem um determinado partido ou um determinado partido, mas hoje nós vivemos extremos. E aí, imagine no ano que vem, em plena eleição, que hoje a gente já vive, um extremismo. E eu não falo que é só o pessoal de esquerda ou o pessoal de direita, é um extremismo em todas as coisas. Ou você é, ou você não é. Ou você apoia, ou você não apoia. E, na verdade, a gente vive esse extremismo que nos coloca à prova toda hora. Então, por exemplo, eu até brinco, no meu trabalho, eu falei para vocês, eu sou professor do IFES, eu não converso sobre política, porque isso gera discussão de qualquer um dos dois lados, seja de direita ou de esquerda. Eu não converso sobre sexo, porque senão gera a condição de você é muito homofóbico, você é homossexual. Ou, não converso também sobre futebol, porque, poxa, você é atlético, você é grêmio, você é flamengo. Então, a gente acaba vivendo na neutralidade das relações. E, muitas vezes, essa neutralidade, ela não é também salutar, seja no trabalho, seja em casa. Então, quantas vezes que a gente ouve uma palestra, lê, uma leitura saudável, estuda um tema legal aqui na Casa Espírita, e a gente sai para aquela porta e esquece. E a gente vai ver que isso também é atendimento fraterno, que a gente poder estudar sobre um tema e colocar esse tema em prática com aquele companheiro que está no nosso trabalho, com aquele companheiro que está na nossa escola, com aquele companheiro que é o nosso vizinho. E aí, atendimento fraterno, a gente vai ver que, basicamente, é você atender o outro conhecendo a você mesmo. Porque, uma vez que nós conhecemos a nossa condição como seres imortais, que a gente tem uma pré-existência, que eu não tenho que saber tudo nessa vida, que eu venho carregando esse conhecimento aos poucos, à medida que eu vou evoluindo. E que eu tenho, então, condição de ajudar a mim mesmo e ajudar outras pessoas que, talvez, não tenham o mesmo conhecimento que eu. Então, o atendimento fraterno, ele é uma terapia do amor, que é a gente colocar em prática o que a gente aprende na Casa Espírita fora da Casa Espírita. Nosso ambiente de trabalho, de estudo, Joana de Anjos fala que receber bem e orientar com segurança é uma tarefa do atendente fraterno. Mas, todos nós, em algum momento da vida, nós somos atendentes fraternos. Seja no momento que um filho é ressentido por uma mágoa de um colega da escola, seja na época que uma esposa ou o esposo, ele também tem a pressão que é normal do trabalho, seja o desentendimento que nós tivemos em algum momento da vida com alguém. Então, a gente pode nos apoiar nos postulados espíritas para fazer esse atendimento. Eu não estou aqui também fazendo essa palestra só para falar para vocês o que é o atendimento. é para falar também que tem grupos para estudar esse atendimento. O atendimento fraterno, ele trabalha em várias vertentes. O recepcionista da casa espírita, ele é um atendente fraterno. A pessoa que vem aqui falar sobre o evangelho é, quem vai fazer o evangelho no lar também é um atendimento fraterno. Existe também o diálogo fraterno, que é aquela pessoa que busca a casa espírita para conversar um pouquinho mais, entender um pouco sobre seus problemas. Então, a gente vai ver que o atendimento fraterno, ele tem uma variedade de atividades. E é para convidar vocês também a fazer parte desse time de atividades de atendimento fraterno, porque a gente acaba também nos ajudando. Então, o atendimento fraterno na casa espírita, ele é de vital importância para todo aquele que busca ajuda, seja orientado com equilíbrio, que guia essa pessoa para a condição de autoiluminação. E como é que funciona o atendimento fraterno? O atendimento fraterno tem três vertentes, acolher, consolar e esclarecer. Então, a recepção na casa espírita, que alguém chegar e perguntar como é que funciona a casa espírita, o que é espiritismo, isso é acolher. por mais que essa pessoa não seja espírita, não queira ser espírita, é acolher, consolar nos momentos de dores que as pessoas têm, igual eu falei com esse caso da colega, e a gente oferece o telefone ou aqui mesmo, também no Irmão Tomé tem o atendimento pelo telefone e tem o atendimento presencial já também, não tem? Ou não voltaram? Então, é uma atividade e alguns pensam assim, ah, vai ter uma carta mediúnica? Gente, por mais que tenha, muitas vezes nós não divulgamos essas mensagens para não influenciar as pessoas, nós lá temos o atendimento fraterno e temos o apoio vibracional, o apoio mediúnico, enquanto aquela pessoa está sendo ali atendida, falando das suas dores, existe um grupo de médios fazendo prece e muitas vezes tratando aqueles que estão acompanhando esse irmão que está na entrevista. Então, só para vocês terem ideia, nós temos lá no nosso atendimento fraterno, lá no Chico, no dia do atendimento fraterno, nós temos o atendimento fraterno em si, no salão nós temos o evangelho, uma pessoa que está explanando parte do evangelho, numa outra sala nós temos o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, que funciona no mesmo dia e horário, e numa outra sala nós temos o apoio mediúnico, que outros chamam de apoio vibracional, que são médiuns atendendo aqueles que estão nas entrevistas. Muitas vezes nós temos três, quatro pessoas ali na reunião do AA, conversando sobre seus problemas e nós temos vinte companheiros desencarnados acompanhando eles lá no atendimento mediúnico. E aí, você vai chegar para uma pessoa que está participando do AA e falar para ele, olha, tinha cinco pessoas com você aí, não vai falar. você vai deixar aquela pessoa, ela modifica o seu modo de pensar, o seu modo de agir, viva um dia de cada vez sóbrio e vai tratando a multidão que nos cerca, porque é verdade, todos nós, de acordo com a nossa condição, nós somos imã. Se eu estou bem, eu atraio bem, se eu estou mal, eu atraio gente que não está tão bem assim. Então, o atendimento fraterno, ele serve para isso também, para consolar, mas não adianta, nem se passar uma mensagem mediúnica falando para a pessoa para parar de beber, ele não vai, ele tem que se esclarecer sobre os malefícios que aquele ato traz para ele. Então, o atendimento também é isso, que uma palavra do Evangelho, uma palavra de apoio, ela também serve como esclarecimento. Então, o acolher, como eu já disse, é você estar presente para o outro, é enxergar que existe ao seu lado, é esquecer um pouco de si, é perceber também que o silêncio fala. Então, todos nós podemos usar a atividade de atendimento fraterno, ou acolhimento fraterno também. E aqui eu queria deixar um convite para vocês, de duas atividades que tem. Aqui, tem o atendimento fraterno, seja pelo telefone celular, ou seja também presencial. e aí nós temos este outro que eu falei para vocês, que é o 33005000, é um telefone unificado de casas espíritas, todos os dias de oito da manhã até as vinte e duas, atende indistintamente. Vocês vão ver que até agora são mais de mil e duzentos atendimentos, isso é bom, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de falar com a pessoa ao vivo, e aí eu vou achar que essa pessoa está me incriminando, ou a pessoa está me julgando. Então, muitas vezes, essa condição do anonimato, essa condição do telefone, faz com que a gente sinta melhor e, dessa forma, a gente consiga externar melhor os nossos sentimentos. Então, estar presente, muitas vezes, a gente acha que é estar fisicamente, é porque eu estou aqui, eu sou presente, mas não, o online também é uma atividade, então, para aqueles que estão nos escutando aí por meio do YouTube, é também, do YouTube ou Facebook? É no YouTube? É também estar presente, vocês também estão presentes, por mais que não estejamos fisicamente juntos, assistir uma palestra, ler um bom livro, fazer parte de um grupo de estudo, isso é também estar presente, é você tentar entender os fatos da vida junto com outra pessoa. Então, a Casa Espírita dessa condição. E o atendimento fraterno, gente, ele tem um papel primordial, principalmente agora, que a gente vive uma atmosfera fluídica tão pesada que, muitas vezes, a gente não se dá conta de estar fazendo coisas que nos fazem mal. Então, o atendimento fraterno, ele mostra essa vertente aí. E quem é que procura uma casa espírita? Por quê? Quais são os motivos? A gente vai ver que são pessoas que perderam entes queridos, e aí, nessa época de pandemia, a gente vê isso muito acontecendo, porque, independente de cor, de religião, de poder aquisitivo, todos nós perdemos alguém, ou tivemos alguém próximo de nós que perdeu. E aí, são pessoas também que buscam, pelo espiritismo, algumas inquietações, alguns fatos, de convivência afetiva, convivência familiar, fracasso das metas, outros também, que pedem ajuda para companheiros. Nós vamos ver um fato interessante, das mais de 1.200 ligações que o atendimento fraterno recebeu até hoje, gente, mais de 80% são mulheres. Nós, homens, temos muita dificuldade de falar de sentimentos, de falar de problema, a gente tem que mostrar uma coraça, às vezes, de super-homem, que a gente, muitas vezes, só é coraça. E aí, é a esposa, é a mãe, é a filha que vai lá buscar o atendimento fraterno. Então, muitas vezes, o pedido é para outros, não é para nós só. E também, aqueles que são vitimados pela pobreza, pelas condições, já começam a aparecer no atendimento fraterno os problemas financeiros. a gente foi preparando os atendentes fraternos que recebem as ligações, são pessoas que já têm mais de dois anos de experiência de atendimento. Então, a gente foi dotando esses atendentes de algumas condições. A primeira leva, gente, foi de ansiedade. Pessoas com muito, muito ansiosas com relação ao futuro, porque não tinham ideia de tempo que ia durar a pandemia. Então, os primeiros meses de abril, maio e junho do ano passado foram de muita ansiedade. As pessoas, muitas vezes, que não eram espíritas, ligavam e falavam assim, aí, você sabe me dizer quando é que vai acabar a pandemia? Tem algum livro espírita que fala isso? Batinha. depois disso, em julho, agosto, aí já começou problemas de relacionamento. E aí, os atendentes, eles fizeram vários cursos para mostrar, para tentar fazer com que as pessoas entendessem por que o problema de relacionamento. Muitas vezes, as pessoas ligavam falando o seguinte, eu não conheço a pessoa que eu casei, mas estava casada há 20 anos. E a pandemia que fez reconhecer que não conhecia a pessoa. É estranho isso, não é? E aí, muitas vezes, não é que você não, a pessoa não mudou, é você que passou a conviver com ela. E aí, tem essa condição, vamos aprender a conviver. Vamos ver o que é que essa pessoa mudou. E muitas vezes, a reflexão que a pessoa atendida fazia é que não, a pessoa que não mudou é ela que tinha mudado. Então, a terceira onda, eu falei da primeira que foi ansiedade, a segunda que foi relacionamento, a terceira já foi com agravamento. Lá para novembro, dezembro do ano passado e início desse ano, já foi com agravamento da doença. Então, muitos buscaram o atendimento fraterno por uma condição de morte de familiares, de doença na família. E, de lá para cá, a gente já tem outras condições. hoje a gente tem a condição da depressão, também, muito forte, e, infelizmente, a mutilação e a condição de comportamento suicida. Então, a gente vai percebendo que, por mais que mudem o tipo de atendimento, as pessoas buscam na doutrina espírita o consolo, entender um pouquinho por que que essa doença, por que que tanta doença física quanto a doença mental tem acontecido. Aqui vocês vão ver uma estatística que a Federação Espírita fez em 2018, 2019, quando nós começamos a mapear as casas espíritas, para justamente qualificar as pessoas que fazem o atendimento e outros tipos de tarefas na casa espírita, por que que elas buscavam a doutrina espírita. E as pessoas falavam que era 66%, quase 67%, por sofrimento e busca de consolação. Depois, na sequência, necessidade de compreender o mundo. Em terceiro lugar, busca de saúde física e mental. E quarto, desencarnação de um familiar. Então, a gente pode, com certeza, falar que a maioria vem pela dor. A gente não vem, ah, porque acha a doutrina espírita linda, maravilhosa. Alguns são assim, mas a maioria de nós vem pela dor. Eu mesmo entrei na doutrina espírita aos 18 anos de idade, venho de uma família católica, por questão da dor. Só abrir um parênteses, aos 18 anos, 17 para 18 anos, eu estudava, fazia curso técnico e trabalhava durante o dia. Fazia curso técnico à noite. E aí, gente, acontecia, dos meus 16 até os 17, 18 anos, acontecia um fato muito estranho. Eu dormia, eu me via saindo do corpo e rodava normalmente pela casa. Via meus pais, via minhas irmãs, às vezes minhas irmãs estavam conversando, no dia seguinte eu falava para elas o que elas conversaram, porque elas dormiam num quarto separado. E aí elas falavam até que eu estava ouvindo a conversa pela porta. E aí, com o passar do tempo, sentindo um pouco mais de coragem, eu passei a sair de casa. Desdobrado, eu ia no bairro, visitava, e era muito, gostava muito, de uma, por volta das 5 horas da manhã, quando o sol começava a raiar, eu ficava em cima do telhado da casa. E até um dia, né, que eu tentei voltar para o meu corpo e não consegui. Isso foi me dando muita aflição. E aí, eu comecei a fazer o uso de café, Coca-Cola, Guaraná, para não dormir. E aí, trabalhando durante o dia e estudando à noite, tendo pouco tempo para dormir, eu comecei a definhar, a emagrecer muito, até então, que a minha irmã mais velha me levou, então, para o médico. E chegando lá, o médico falou que isso era muito normal na adolescência, esses distúrbios aconteciam mais ou menos por questão hormonal, deu as explicações dele e me deu o remédio para dormir. E aí, gente, piorou. Porque aí que eu não conseguia voltar para o meu corpo mesmo e eu acordava, muitas vezes, em pânico. Até que um dia, na escola, conversando entre os colegas do meu curso lá, que eu fazia química, uma menina falou para mim, ah, o que você está fazendo aí é um desdobramento. Aí eu falei, a menina tinha a minha idade, eu falei, mas o que você sabe sobre isso? Eu já fui em médico, sabia? Eu já fui em dois médicos por conta disso. E ela, não, fica tranquilo, isso a doutrina espírita te explica. Durante o sono, você está saindo do seu corpo, do seu espírito. E alguns outros espíritos que podem estar ali, não te deixam voltar para o seu corpo. Ah, mas e aí, como é que eu resolvo isso? Ela me convidou a ir na casa espírita que ela frequentava. E aí eu fui, era mocidade, era um sábado, conversei com ela, acho que foi na quarta ou na quinta, no sábado eu fui na casa espírita onde ela frequentava, e aí o evangelizador teve lá a dinâmica dele e no final da evangelização ela falou, olha, conversa aqui. E me apresentou lá o seu Cláudio, o seu Cláudio era o presidente da casa e era o atendente fraterno. E como atendente fraterno, ele chegou e conversou comigo, perguntou que religião que eu era, tal, e ele falou, me explicou o que acontecia e falou o seguinte, você é católico, não é meu filho? Eu sou, então você vai fazer o seguinte, você vai rezar um Pai Nosso quando você se vê nessa situação. E aí, gente, naquela noite, do sábado para o domingo, eu desdobrei, e aí eu acordei rezando o Pai Nosso. Aí eu falei, não é que funcionou? Então eu posso dizer com clareza que o atendimento fraterno, no meu caso, funcionou muito bem. E aí eu fiquei encantado com aquilo, falei, mas gente, um negócio tão simples, um Pai Nosso, que eu rezo até de olho fechado, e aí voltei lá e ele falou assim, não, a questão não é o Pai Nosso, a questão é a fé que você tem que colocar. E eu perguntei, mas por que isso acontece? É porque nós somos envoltos em espíritos, e esses espíritos muitas vezes são companheiros do passado, que a gente já prejudicou, ou companheiros dessa vida, eles acabam interferindo. E aquilo me encantou tanto que eu decidi então participar da mocidade e depois sair de casa, porque eu fui trabalhar, com 18 anos eu saí de casa, passei num processo seletivo e fui trabalhar e todo lugar que eu ia tinha uma casa espírita perto. E então, acabei virando espírita pela porta do atendimento fraterno. Então, meus irmãos, a gente vai ver que o atendimento fraterno ele ajuda muito nas questões, como eu falei, do atendimento ao encarnado, mas principalmente ao desencarnado, como esse caso aqui que a gente está vendo, da bebida. Então, na nossa casa, nós colocamos o AA, o atendimento ao alcoólatra, ao companheiro que é vicioso ainda no álcool, e lá, gente, não é o alcoólatra que está sendo tratado, não. São os companheiros que usam esse vício para se manter. Porque o que acontece é quando a gente, nas nossas condições de religião, antes da doutrina espírita, a gente tinha a pessoa que era boazinha e ia para o céu, o ruizinho ia para o inferno, e o mais ou menos ia para o purgatório. De lá, só saía se alguém intercedesse por ele. E aí, a gente vai ver, pela doutrina espírita, que não é bem assim. A pessoa que viveu a vida inteira bebendo com o vício do álcool, ele, depois de morto, do corpo físico, ele vai para o boteco beber. E lá, não conseguindo ter essa condição de beber fisicamente, ele se acopla em outro que faz isso por ele. E aquele encarnado que já está na condição de viciado, ele acaba se mantendo nessa condição de vício por conta desses companheiros que estão colados praticamente nele. Então, quando a gente vê essa parte do atendimento fraterno, ele está, enquanto está atendido ali o alcoólatra, está sendo atendido outras pessoas nas reuniões mediúnicas também, independente de ser ou não católico, ser espírita, ser evangélico. Então, o atendimento fraterno, ele serve para isso. Para as pessoas que têm problemas com relação aos seus vícios, mas também para os vícios da alma, como egoísmo, como orgulho, como a vaidade, porque todos nós que estamos aqui nesse planeta, a gente tem problema. Se a gente não tivesse problema, a gente já estaria lá no nosso lar. Então, eu tenho, Regina tem, todos nós aqui temos algum tipo de problema para nos tratar nessa encarnação. E aí, o Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo são as as formas que a gente tem de melhorar. Então, como disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque em Jesus nós temos o atendimento fraterno perfeito. Porque, além de ter ensinado, deixado as mensagens que deixou, ele ainda tem um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudam no dia a dia. então, a gente vai ver na atividade de atendimento fraterno da Casa Espírita uma forma de ajudar. E se você que ainda não se achou na Casa Espírita e quiser ajudar, nós temos vaga aqui, Regina, para atendimento fraterno? Temos. Temos condição, porque muitas vezes, gente, é na condição de se colocar no trabalho que a gente também se ajuda. E a gente passa a entender o outro que nos procura. então, o atendimento fraterno pode ser para a pessoa que vai estar servindo a água fluidificada, para alguém que vai estar dando passe, para alguém que mais um pouco especializado vai estar na recepção ou que vai estar um pouquinho mais estudioso da doutrina e das condições humanas, atendendo no diálogo fraterno, nas caravanas fraternas, na visita aos lares, nas capelanias, nas visitas aos hospitais, aos presídios. Então, a gente pode ter nessa condição de atendente fraterno o uso desse conhecimento em diversas situações. Não é só na casa espírita que a gente é atendente fraterno. A gente é atendente fraterno no lar, quando a gente ouve um companheiro ou a companheira que no momento de irritação a gente pode buscar também acalmar um filho na sua crise, um vizinho. Até uma vez eu contei aqui nesse mesmo palco aqui, a gente estava fazendo o evangelho no lar e uma vizinha chegou desarvorada lá porque tinha brigado com a filha, chorando. E aí, gente, na hora do evangelho do lar, ela não foi trazida à toa, a gente chamou ela para sentar e pedimos então que ela abrisse a lição. E aí, gente, a lição é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Que é a passagem de Jesus falando sobre as condições das relações familiares. E aí, ela leu aquilo e ficou refletindo. E é isso. No lar, seja pelo diálogo fraterno, seja pelo evangelho no lar, é que a gente começa a ver se alguém do nosso círculo familiar não está bem, a gente começa a ver as dificuldades e nesse momento de pandemia a gente começa a ver que alguma coisa não está dando certo. Então, a gente também, colocando-se nessa posição de atendente fraterno na casa espírita, a gente leva um pouco também para o nosso lar, na condição de ajudar aqueles que compartilham do mesmo teto. No trabalho, também temos essa condição, porque a gente vive no mundo onde todos têm problemas e aí sempre tem um colega que tem dificuldade, um momento inquietante, e é a hora da gente também compartilhar esse conhecimento que a gente tem. Independente da condição desse companheiro, a gente pode estar ajudando com a palavra de apoio, conservando o bom humor, conservando a esperança, mostrando que podemos ajudar uns aos outros. Na via pública, também somos atendentes fraternos, sempre, gente, que a gente encontra uma pessoa, por mais problema que a gente tenha, se a gente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, isso faz parte do atendente fraterno também. Então a gente vai ver que, às vezes, o atendimento fraterno, ele não começa com a palavra em si, começa com o sorriso, começa com você mostrando com aquela pessoa que você a deseja, né, de forma salutar, que você quer emitir boas vibrações para ela. Então, no transporte coletivo, então vocês vão ver que o atendente fraterno, ele é atendente não só na casa espírita, ele é em todos os lugares, e principalmente no centro espírita, porque uma dificuldade que nós temos é que os trabalhadores da casa espírita busquem o atendimento fraterno na casa espírita onde eles trabalham. Por quê? Porque parece que isso é sinônimo de fraqueza, que é, poxa, como é que eu vou falar que eu estou com um problema lá em casa? Se eu falar isso com a Regina, a Regina vai achar que eu não sou um bom palestrante, se eu falar que eu brigo com a minha esposa, ou que eu brigo com as minhas crianças, como é que eu vou atender as pessoas lá no centro espírita? Não. A ideia, gente, é que a casa espírita ela atenda os seus trabalhadores também. Então, muitas vezes, quando você está na casa espírita trabalhando, servindo, e você ver um companheiro que não está bem, é você também oferecer ajuda para ele, porque, afinal de contas, nós estamos aqui também para isso. Quando muito, um companheiro, às vezes, vai procurar outra casa espírita. E o certo é, nós estamos aqui entre irmãos, entre companheiros, e é o local que a gente pode, então, procurar ajuda. Principalmente, gente, na pandemia, ligando, para aqueles companheiros que estão afastados, que durante um certo tempo, seja das atividades presenciais, seja também das atividades online, ver se está tudo bem. A gente tem essa condição de achar que o isolamento, que é físico, é um isolamento social, não é um isolamento total. A gente pode, muitas vezes, ligar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para os companheiros, perguntar se está tudo bem. Então, se vocês gostariam de se oferecer para a atividade de atendimento fraterno, é uma atividade que tem alguns cursos, e eu vou mostrar para vocês, também temos a opção de alguns cursos online, mas é da responsabilidade da direção da casa, da presidente, dos vice-presidentes, e principalmente do coordenador do atendimento, de fazer aí, a seleção, de colocar essas pessoas no trabalho. Porque muitas vezes, antes de tratar os outros, a gente precisa se tratar. E aí, essa é a ideia, que com essa, essa seleção, a casa espírita não coloca ninguém para atender fora das condições. Então, tem alguns requisitos aí, vê se cabe no currículo de vocês aí. saber ajudar, interesse fraternal para outras pessoas, ter um bom repertório de conhecimento, ter o hábito da oração, do estudo, também ter um comportamento moral adequado, ser ponderado, equilibrado, ter paciência, segurança. Além, também, de ter a familiaridade com o estudo evangélico, conhecimento das obras básicas, competência para aplicar passes, empatia. Mas, olha só, gente, não estamos querendo gente pronta, não. Se você falta alguma, uma ou outra dessas qualidades aí, também, temos aí a condição de vocês se, se prepararem. Além, obviamente, de confiança no poder divino, fé, boa vontade de servir, domínio dos vícios, elevada compreensão da vida, humildade, amor aos semelhantes. Aí vai falar para a Regina, mas, espera aí, vocês estão querendo, é Jesus, para o atendimento fraterno? Não, gente, na verdade, isso seria o ideal para qualquer um, que fosse dar palestra, que fosse presidente, qualquer um espírita, que seja, vamos falar assim, destaque na casa, deveria ter essas condições. Mas, se eu for esperar ter tudo isso para vir, que dá uma palestra, gente, só na terceira, quatro encarnações, depois dessa, que eu vou. Mas, o fato de você se colocar a serviço, você já começa a ter alguma dessas qualidades. por quê? Porque você começa a ver que as dores que você tem são mínimas perto daqueles que procuram a gente para fazer algum relato. Até já falei, a gente tem oficinas na comunidade lá de Laranjeiras Velha. E nessas oficinas a gente oferece balé, informática, violão. E, uma vez, uma companheira que estava pensando em suicídio procurou a casa espírita na tentativa de que fizesse um trabalho para ela, porque, segundo ela, umas pessoas que desejavam mal para ela fizeram que aquela situação acontecesse. e ela começou a dar aula para os meninos. E aí, gente, depois de uns três meses ela chegou para mim e falou assim, aquele menino ali não conhece o pai dele e a mãe dele está lá em Viana e ele foi criado pela avó. Olha a felicidade que aquele menino está tendo de aprender a tocar violão. Agora, pense em mim que eu tenho 50 anos, que tive pai, que tive mãe, que tenho tranquilidade, tenho pão na mesa todos os dias. Eu estou me sentindo ridícula de não achar que eu sou feliz. Então, a gente começa a ver que o fato dela nem era atendente fraterno, tá, Regina? Era uma professora voluntária de violão. Mas o fato dela ter se colocado à disposição para ajudar alguém já começou a mostrar que ela tinha muito mais razão de se sentir feliz do que aquele que ela atendia. Então, gente, a gente não precisa necessariamente ser Jesus Cristo para estar atendendo ou ajudando alguém. A gente precisa ter simplesmente boa vontade para que a gente tenha essa condição de sermos socorristas de outros. Que é isso que o atendimento fraterno é. A gente acaba vendo socorro daqueles que estão mais próximos da gente. Algumas pessoas já têm essa condição natural. Toda vez que eu tenho um problema, eu vou procurar alguém da minha confiança. A gente acaba se tornando isso. Pessoas da confiança, pessoas que sabem ouvir sem fazer um julgamento, pessoas que simplesmente ouvem, não precisam saber dar um recado o que você tem que fazer, faça isso, faça aquilo. Não é um serviço de aconselhamento. É um serviço de ouvir. E olha que a gente tem dois ouvidos, como dizem, a gente tem dois ouvidos, a gente devia ouvir mais do que falar. Mas, muitas vezes, a gente quer aconselhar. E aí, gente, só para mostrar para vocês, em março do ano passado, com o início da pandemia, a gente começou, então, ter as nossas casas espitas fechadas. e, nessa condição, muitas pessoas se desesperaram. Então, em abril, nós começamos, a minha esposa é diretora da área de atendimento espiritual, eu hoje estou como vice-presidente da área administrativa da federação. A gente procurou, então, unificar, chamando trabalhadores de todas as casas, do Irmão Tomé, do Esperança, da Fejac, da Fezlar. E aí, fez-se, então, um agrupamento desses trabalhadores e nós começamos, então, a treinar essas pessoas para atendimento pelo telefone. Nós, então, colocamos os celulares dessas pessoas numa lista e colocamos, então, no site da federação. Gente, era a gente ligando de manhã, de tarde, de noite. Então, minha esposa, por exemplo, um dia a gente estava no domingo almoçando e ela recebeu uma ligação de uma pessoa que estava com intenção suicida. e aí aquilo abriu um alerta para a gente. Uma outra companheira duas horas da manhã recebeu uma ligação, um outro companheiro seis horas da manhã e aquilo, então, nos fez refletir que a pandemia tinha trazido uma condição muito grave para as pessoas que só de a gente falar um número de telefone elas estavam ligando a qualquer hora. E aí, olha como é que a espiritualidade é, gente. Isso aconteceu no domingo com a minha esposa que a gente estava almoçando e alguém com intenção suicida ligou para ela. Quando foi na segunda-feira, um companheiro nosso, lá de São Mateus, que trabalha com telefonia, me ligou e falou assim, Adélcio, fiquei sabendo que vocês estão com telefonia aí para, com telefones por atendimento fraterno, você não acha que é perigoso colocar o número do celular das pessoas, não? Por quê? Porque essas pessoas vão ligar a qualquer hora. Eu falei, mas como é que você está sabendo disso? Eu falei, não, é óbvio, eu trabalho com telefonia, e eu sei como é que é. Você não pode divulgar o telefone das pessoas, principalmente num telefone de ajuda. Então, por que você não faz igual o CVV? Eu forneço para vocês um número centralizado e um aplicativo que capta as ligações desse número e joga para as pessoas que estão de plantão. Eu falei, olha, você está lendo meus pensamentos, porque é isso que a gente está tendo agora. naquela mesma semana ele já fez a configuração e nós começamos, então, no mês de maio, a fazer o atendimento fraterno usando o telefone centralizado, o 33005000. E aí, nesse telefone centralizado, que é o 33005000, a gente tem os atendentes de diversas casas espíritas. Muitas casas, como o irmão Tomé, voltaram, mas continuam com seus atendentes. E nesse telefone 33005000, a gente vai ver aqui o seguinte, até o dia de ontem, nós tivemos 1.211 ligações atendidas, porque a gente tem também um número de ligações que não foram atendidas, infelizmente, porque faltam alguns atendentes. Mas aqui a gente vê pela faixa etária, alguns irmãos, a maior parte deles são de 31 a 40 anos, na sequência de 40 a 50. Então a gente vê que de 30 a 50 anos é quase 50%. Os jovens de menos de 20 anos são um menor número aí, mas nós temos também. Com relação ao sexo, a gente pode ver que 80% é do sexo feminino. Isso não é que as mulheres têm mais problema não, tá, gente? É que os homens têm mais dificuldade de falar dos problemas. e muitas dessas que ligam é por conta dos seus companheiros, filhos. Aqui a gente vê a cidade, né? Grande maioria é de Vitória, em torno de 20%, mas nós temos ligações de outras cidades do Espírito Santo, de outros estados, e principalmente também de outros países. Nós temos muitas ligações, principalmente dos Estados Unidos, e pasmem, não sei porquê que foi divulgado tanto, mas nós temos muitos companheiros na Alemanha ligando. Na maior parte deles são brasileiros, brasileiras que vivem lá. Religião. 47% dos que ligam para o atendimento fraterno são espíritas. 8% são evangélicos, 23% são católicos, e o restante ali, de diversa religião ou agnóstico, ateu. Então a gente vê essa condição de atender independente da religião. E os motivos que levam a pessoa a ligar o atendimento fraterno. O campeão ali é conflito de relacionamento. Comer um quilo de sal com uma pessoa não é fácil, gente. A gente está debaixo do mesmo teto. Então a gente vê que o conflito no relacionamento é um problema. E o atendimento ajuda a gente a entender esse conflito. Depressão é a segunda causa, com 274. Pandemia ali, são os efeitos da pandemia em si, a questão da saúde. Mediunidade, com o fechamento das casas espíritas, as reuniões mediúnicas pararam, tiveram muita gente com manifestações mediúnicas. Angústia, ideação suicida, morte de familiares, enfermidades. E lá embaixo a gente vai ver também problemas financeiros. Então, são diversas as pessoas por diversos motivos, de diversas religiões que procuram a casa espírita. E a gente precisa estar então nos colocando à disposição dessas pessoas para ajudá-las. Uma outra forma que talvez vocês não conheçam de ajudar, de ser atendente fraterno, é no evangelho do lar. Vocês perceberam que mais da metade das pessoas que procuram atendimento fraterno não são espíritas. e muitos deles fazem o atendimento naqueles minutos breves que tem ali e esquecem. O evangelho no lar, gente, ele leva Jesus à casa. Então, se você tem o hábito de fazer o evangelho no lar todo dia, toda semana, no mesmo horário, a gente tem um canal que é o evangelho no lar virtual, que você pode, como trabalhador espírita, como frequentador da casa espírita, abrir a sua casa no dia que você faz o evangelho virtualmente para outros companheiros que não sabem. Até o momento, nós temos aí 1.125 acessos até o dia de ontem. A pessoa escolhe o evangelho e quando ela clica a Regina, por exemplo, faz o evangelho, que dia, Regina? Sexta-feira pela manhã. Se a pessoa quer, clica no link e vê sexta-feira oito da manhã? Nove. Nove da manhã e vê lá, Regina, nove, ele clica. A Regina, cinco minutos antes do evangelho, ela vai abrir a sala, pode deixar a câmera fechada ou aberta e ela faz o evangelho e a pessoa acompanha ela à distância. Então, é também um serviço de atendimento fraterno. Então, se vocês querem engajar nessa atividade, temos vaga, é valoroso o trabalho, temos aí algumas fontes de consulta e temos aí para mostrar para vocês alguns cursos que estão disponíveis no ambiente online. nós temos esses três seminários que estão disponíveis no YouTube da Federação, que é o documento orientador, que a FEB, Federação Espírita Brasileira, mostra, o atendimento espiritual à criança e adolescente e o atendimento ao trabalhador. E temos cinco cursos que vão estar disponíveis a partir da semana que vem no Ensino à Distância da Federação, que é o Recepção na Casa Espírita, Passe Água Fluidificada, Explanação do Evangelho, Visita Fraterna e Radiação, eu falei cinco, mas são seis, e atendimento fraterno. Regina, passei um minutinho do tempo, me perdoa, mas convidamos vocês todos a trabalharem na Seara do Cristo. Fiquem com Deus.